Eu segui uma nova tendência e não comi carne, com exceção de peixe durante 9 meses. Nós fomos ensinados desde a mais tenra idade que a carne é fundamental para uma boa saúde. No entanto, inúmeras pessoas mudaram para um estilo de vida vegetariano ou semi-vegetariano e juram que suas vidas mudaram para melhor. Então qual é a verdade? Precisamos de carne ou não? Decidi descobrir e conduzi meu próprio experimento. Deixei de lado a carne por 9 meses seguidos, mantendo apenas o peixe. Você quer saber como foi? Então continue assistindo. Mas antes de eu contar tudo sobre a minha experiência, certifique-se de clicar no botão inscrever-se e tocar a campainha de notificação para que você não perca nenhuma atualização emocionante que sai diariamente no lado incrível da vida. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sarah e eu sou estudante universitária de Indiana nos Estados Unidos. Meus hobbies incluem esportes e escrever artigos no meu tempo livre. Como eu disse, decidi parar de comer carne e documentar minha jornada. Tudo começou em outubro de 2016. Mas pra falar a verdade, eu nunca gostei muito de carne. Só comia porque não podia escapar. Ela estava praticamente em todo lugar. Tanto em um restaurante ou na casa de um amigo, eu apenas comia carne regularmente, sem pensar sobre isso. Mas tudo mudou no dia em que me deparei com o blog de uma garota. Primeiro de tudo, ela era tão linda, magra e feliz. Eu queria saber o segredo dela para ser linda de morrer. E para minha sorte, era exatamente isso que o blog dela estava compartilhando. Você deveria ter visto olhar no meu rosto quando li que a única coisa que ela fez foi desistir de carne e começar a comer mais vegetais. Segundo ela, depois de seguir essa dieta, sentiu sensação de leveza em seu corpo. Sua pele parecia saudável e suave como a de um bebê. E ela também conseguiu perder peso e obter o corpo magro que todas sonhamos. A dieta até afetou sua clareza mental e níveis de energia para melhor. Na procura de mais provas, descobri que a maioria dos vegetarianos confessa exatamente a mesma coisa. Com todos esses incríveis benefícios para a saúde, decidi experimentar. E foi assim que nasceu a ideia deste experimento. O que é ainda mais surpreendente, os resultados continuam a influenciar meu corpo e estilo de vida até hoje. Então, aqui está o que aconteceu comigo. Tanto as coisas boas como as ruins, durante minha dieta de 9 meses sem carne e mantendo apenas o peixe. Meu novo menu foi simples. Peixe, queijo, cereais e grãos. Bem como muitas outras guloseimas saborosas ainda saudáveis. Na verdade, não foi tão difícil de manter. Eu tive muita sorte porque existem milhares de restaurantes e mercados incríveis na minha cidade, com todos os tipos de produtos que não são de carne bovina, de frango ou de porco. Em vez de carne, passei a escolher salada Caesar com salmão, massas com cogumelos e muitas outras alternativas deliciosas. Então, a ausência de carne na minha dieta não foi um problema. Eu não me sentia tentada sempre que meus amigos estavam comendo um hambúrguer ou um bife. Confie em mim, há muito mais iguarias de peixe, pratos de champignon e refeições com legumes grelhados do que você imagina. Agora, vamos falar sobre as mudanças que vi no meu corpo. Os meus níveis de energia aumentaram? Para ser franca, de jeito nenhum. Eu tenho um aplicativo especial no meu telefone que monitora a qualidade do meu sono e as estatísticas não mudaram nem um pouco durante os nove meses. Sair da cama não foi fácil. Eu ainda me sentia como um zumbi e odiava meu despertador da mesma forma. Então, acho que foi muito ingênuo da minha parte pensar que a dieta sozinha poderia, magicamente, me transformar em uma pessoa matinal. Ok, mas e quanto à sensação de leveza? Talvez eu estivesse fazendo algo errado, mas também não consegui. E lembre-se, eu amo esportes. Eu sempre ouvi outros corredores dizerem que a carne prejudica seu desempenho e causa uma sensação de aperto no estômago. Mas quando parei de comer carne, meu batimento cardíaco aumentou e diminuiu o ritmo durante as corridas. Se antes do experimento eu podia facilmente correr provas de mais de 20 quilômetros, agora me sentia péssima e mal consegui chegar no final. Quando cruzei a linha de chegada, meu coração estava acelerado em mais de 200 batidas por minuto. Comecei a sentir falta de ar e tontura. Pulei algumas competições e fui até mesmo retirada de uma corrida devido ao meu estado precário. Definitivamente não é algo que você possa chamar de fácil. Eu tive uma surpresa agradável no quesito de perda de peso. O meu índice de massa corporal habitual é bastante mediano. Por isso, para mim, é muito difícil perder peso sem que tudo volte dentro de algumas semanas. Mas nesses nove meses, minha cintura diminuiu e todas as minhas saias e calças ficaram grandes demais. Então, foi necessário ir às compras em busca de tamanhos menores. Definitivamente um dos resultados mais agradáveis de toda a experiência. Quanto a outros resultados desejáveis, como pele saudável e uma mente clara, o resultado foi bastante vago para mim. Não sou exatamente a melhor candidata para saber se minha pele melhorou ou não, pois normalmente não tenho nenhum problema de pele. Sim, eu sou uma daquelas pessoas irritantes com pele naturalmente boa. O sol me deixa com a pele bronzeada e sardas, com uma aparência saudável e fresca, não importa o que eu coma. Uma mente mais clara, no entanto, eu não cheguei nem perto disso. Eu sempre me senti tonta e quase constantemente como se tivesse uma névoa na mente. Por fim, ficou tão ruim que precisei consultar um médico. Ele me escutou atentamente e pediu um exame de sangue. E aqui é onde minha experiência deu uma reviravolta. Os resultados não foram nada bons. Meus níveis de hemoglobina, ferritina e ferro cérico estavam muito baixos. Tudo isso significava uma coisa, eu estava anêmica. Isso acontece quando seus níveis de ferro são tão baixos que seu corpo não consegue produzir hemoglobina suficiente. Esse é o material das células vermelhas do sangue que transporta oxigênio para todos os seus tecidos. Então, se não tem hemoglobina suficiente, você sente cansaço e falta de fôlego o tempo todo. O que descreveu exatamente como me sentia. Meu médico disse que apenas com medicamentos eu poderia normalizar os níveis de ferro. E foi assim que minha dieta mudou drasticamente. Agora consistia em uma refeição comendo carne e duas pílulas de ferro. Então, eu basicamente voltei ao ponto de onde saí. Só que desta vez eu não estava comendo carne apenas por estar convenientemente perto de mim. Mas porque a minha saúde dependia disso. Então, como eu disse, houve coisas boas e ruins. As vantagens foram, meu corpo parou de cheirar. Eu sei, sou estranho, mas é verdade. E muito conveniente, sem necessidade de desodorante. Eu me tornei muito mais criativa na cozinha. Aprendi muitas receitas sem carne que eu nem sabia que existiam. Perdi uma quantidade razoável de peso, o que é sempre uma coisa boa, certo? As desvantagens. Primeiro de tudo, esse estilo de vida não é barato. Pelo menos não na minha cidade. Aqui, o peixe custa muito mais do que outras carnes. Por isso, uma deliciosa refeição de peixe costuma ser cara. As pessoas perguntam constantemente por que você está em uma dieta semi-vegetariana. E se o que está fazendo é certo e se fará bem para a sua saúde. Você não vai acreditar na quantidade de opiniões que ouvi, sem pedir, durante a minha experiência. Claro, não se pode esquecer dos problemas de saúde. Precisei consultar um médico, então eu agora recomendo a todos que visitem um médico antes de tentar uma nova dieta. Faça perguntas e também um exame de sangue para que um profissional lhe diga se o seu corpo pode suportar as mudanças. Não entre de cabeça imediatamente sem fazer sua pesquisa. Se você tem como meta perder peso, provavelmente há muitas outras alternativas mais seguras que pode tentar antes. E aí está, essa foi a minha experiência de parar de comer carne, com exceção de peixes, por 9 meses. Não estou tentando dizer que o que aconteceu comigo vai acontecer com todo mundo. Estou apenas compartilhando minha jornada com vocês, para que você possa tirar suas próprias conclusões. Lembre-se de que as pessoas são diferentes e uma abordagem individual para uma decisão tão séria é a melhor solução. Novamente, se você está pensando em seguir o caminho para o vegetarianismo, verifique com seu médico primeiro, para se certificar de que você não vai prejudicar sua saúde abandonando totalmente a carne. Então, o que achou do meu experimento? Você acha que carne é essencial ou acredita que ser vegetariano é mais saudável? Manifeste-se nos comentários abaixo. Se você achou este vídeo informativo e interessante, dê um like e compartilhe-o com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos legais e divertidos do Lado Incrível da Vida.